O que é o problema do segundo grau? O que é o problema do segundo grau? Agora, o que a gente tem que fazer aqui? Tem que enxergar que é uma fração dividida por outra fração. A primeira fração é x, a segunda é 1 sobre x. E qual é a regrinha de divisão de frações? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre x vai dar x sobre 1. A gente troca o de baixo com o de cima. E isso é igual a 100. Agora, o que a gente tem que fazer aqui? x vezes x vai dar x ao quadrado. Esse 1 aqui a gente pode ignorar, porque x ao quadrado dividido por 1 vai dar o próprio x ao quadrado. Então, repetimos aqui o 100 do lado. Agora, se resumiu a x ao quadrado igual a 100. Ele está perguntando para a gente quais os números que elevado ao quadrado dão 100 como resultado. A maioria chega aqui e faz que x é a raiz de 100 dá 10. Errou! Porque não é só o 10, é o menos 10 também. Porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10 que dá 100. E menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10 que dá 100 também. Então, por isso, temos que fazer x é igual a mais ou menos a raiz de 100. Agora vai ficar certo. x é igual a mais ou menos 10. Temos dois resultados, está certo? O 10 e o menos 10. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que quem gostou, deixe aquele like para dar aquela força para o canal. Se inscreva, quem não estiver inscrito ainda. E vamos chamar os amigos, a galera, para conhecer o canal e estudar com a gente. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.